Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem eu falo é o Neto E eu falo direto da Águia Automecântica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM BDM Dicas Empresariais agora pessoal Sim, dicas empresariais Eu vi aqui no fundo da oficina Para ver essa caminhonete aqui do motor Como vocês estão vendo ela aqui Dá 200 E escutou o barulho de água Água Sendo colocada num recipiente Barulho tradicional aqui Quando eu vi essa situação Me lembrei de uma história Tinha um empresário Ele estava passando um momento difícil na empresa dele Aí ele foi conversar com o pastor dele E o pastor dele falou assim Tá, já chegou a fazer Pegou uma caixinha Entregou para ele a mão dele Ele orou junto com ele na caixinha Ele falou, pega essa caixinha Coloca ela no bolso E anda nos quatro cantos Da sua empresa Todo dia Três vezes por dia De manhã Meio dia E na hora de ir embora Todo dia você faz isso Durante três meses No final de três meses Você vem aqui Para a gente orar de novo Ele falou, muito bem Ele colocou a caixinha no bolso E foi nos três cantos Todo dia Aí ele começou a ir Aonde ele nunca tinha ido Há lugares que Há anos que ele não ia Na empresa Foi na expedição Foi no fundo Foi no estoque Foi na sala de De Foi na sala de De funcionários Na sala de reuniões Ele começou a ir Aí ele começou a ver Luzes acesas Sem ninguém No ambiente Ar condicionados acesos Sem ninguém no ambiente Começou a haver desperdício Começou a haver perca De mercadoria na expedição Começou a haver mercadorias Fora do prazo de validade Começou a haver desperdícios Começou a haver desperdícios De forma generalizada Na empresa inteira E ele foi corrigindo Cada uma dessas Falhas que ele Que ele percebeu Ao final de três meses A empresa começou A dar sinais de reação Começou a mostrar Resultado operacional positivo Ele voltou no pastor E falou pra ele assim Pastor Essa caixinha é milagrosa Eu não posso ficar sem ela Eu preciso dessa caixinha Depois que essa caixinha Eu me der essa caixinha Ela começou a mudar A minha vida Começou a mudar a empresa A pessoa pegou Pastor Mas me dá essa caixinha De volta aqui O pastor pegou A caixinha na mão Pegou ela Amassou a caixinha Rasgou Mas eu estou perdendo Era uma caixinha de fósforo Só Embalada num papel Só isso Primeiro que se você Ficar com essa caixinha Na mão Achando que ela Que é o resultado É idolatria E não é a caixinha Essa caixinha Não tem poder nenhum Você começou a cuidar Da sua empresa Você começou a olhar A sua empresa Andar pela sua empresa Isso gerou resultado A caixinha era só um motivador Para você fazer isso Agora cuida da sua empresa Moral da história E por que eu estou dizendo isso A gente tem que andar Na nossa casa Na nossa casa Você já foi no quarto Do seu filho Foi na dispensa Já foi na sala Da empregada Já foi na sala Olhou se tem alguma Luz acesa Sem ninguém Na sua empresa Você já olhou Fez essa vistoria Na empresa inteira Nos quatro cantos Da empresa Literalmente Pois bem Por que eu estou dizendo isso E eu tive essa inspiração Nós temos aqui Como vocês estão vendo Um recipiente Aqui Uma vasilha de água Que é Colocar água aqui Para jogar no chão Para lavar As coisas Certo E ela está Estava assim Ligada Agora olha a torneira Tem um pouquinho De água Caindo fora Tem um pouquinho De água Caindo fora Da vasilha Está vendo aqui Esses pequenos Pingos de água Onde eles foram parar Olha o quanto De água Já ficou fora Da vasilha Porque eu vim Eu vim aqui no fundo Olhar um serviço E ver esse desperdício Aqui Com certeza Que isso Todo dia Vai gerar Litros De água Na conta Desnecessária O que tem que fazer Trocar a torneira Ou reposicionar A vasilha E isso eu vi Tranquilo pessoal Tranquilo pessoal Dá like no vídeo Se inscreva no canal Dá like no vídeo Compartilha As suas redes sociais Aquele abraço Aplausos Aplausos Legenda por Sônia Ruberti